Fala rapaziada, o Alex Clédio Ferreira na área e hoje eu vou trazer uma circunstância que acontece sempre comigo nos palcos que é ou a galera invadir para curtir, para dançar com a gente ou a gente convidar alguém para dançar aqui nesse sentido eu vou trazer a galera diretamente, mas a galera que foram convidadas né depois eu vou trazer exatamente a galera que invadiram, mas existe isso de invadir, existe a galera de ser convidada a galera é convidada quando não bebeu, depois que bebe ela se convida, mas já se joga e o primeiro aqui é um parceiro que vai meter dança com a galera da La Fúria andou para lá e meteu dança, parceira já, quadrilada só isso girou, meteu, aponteu para grumo só acho que agora vem meu Deus meteu o robotizado ó ficou sem repertório né veio pro show sem repertório o que é isso? é aquele dançarino que sobe aquele cara que sobe para dançar as vezes ele não é dançarino e as vezes ele é dançarino mas vem sem repertório ele é aqui na dançarina, ele vai liberar mas tem as vezes dançarino que sobe o repertório, mete só uma cura batedeira, batedeira, olha a palavra para cá sensualiza batedeira, batedeira então tipo ele ficou aqui meio assim sem repertório mas vamos continuar pra ver se vai sair alguma coisa aí tremeu, olhou de novo, voltou e aí acabou e acabou e ficou nessa mesmo tem repertório aí robotizou e papaz pode fazer o mais simples possível mas tem que condicionar várias quebradeiras não só uma ficar naquela mesmo ali é complicado mas esse foi o nosso primeiro primeiro vídeo e agora vamos para o segundo que é esse da galera do Arrmodea do Samba é e primeiro foi convidado aqui uma boa representante da mulher brasileira amecona aqui alta muito salto uma pegada o cara vai vir ó é é negona tem swing você entendeu você entendeu o que que é quando a pessoa tem um swing ela já entra já tá ligado não tem negócio ela já tá explosiva ela só tá só querendo que você cantor diga assim entre olha dela de estudo então negona representou representando bonito aqui ó Tommy Sahara eita pô Tommy Sahara também Tommy Sahara já abre o olho a negona representou é representou representou mas tem mais vamos lá tem um segundo tem a segunda agora vem a parceirinha agora representando daquele jeitão ó é negócio de ah eu sou gordinha não consigo nada aí gordinha quebra Tommy Tommy Sahara tá brincando pai Tommy sai preta negócio de que eu tô aqui não aguento assim sai palma show de bola brocou 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 e é gordinha mas é gostosa pelo amor de Deus ser gordinho magrinho não tem nada a ver não meta dança negão eu vou trazer aqui os tipo top 5 só dos gordinhos metendo dança negão só dos gordinhos se metendo dança vai começar com meu parceiro Léo Fofucho lá na Vila Canária tá ligado então eu vou trazer aqui o top 5 deixa aqui nos comentários se você tem algum amigo gordinho primeiro é gordinho depois vai ver os magrinhos gordinho que mete dança daquele jeito ou uma gordinha que mete dança daquele jeito deixa aqui o arroba o arroba dela aqui que eu vou de cada um para eu ver e pegar um vídeo se vai metendo dança eu vou trazer aqui porque esse top 5 mais uma convidada Alexandre agora lá vai ela se soltando jogou jogou pra cima toma meio tímida né mas essa radinha tímida também mas tá ali apresentando falando duro acabou ficou por aí mesmo como eu falei muito tímida né a gente entende que é natural nem todas as mulheres é lá 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 daquele jeito e agora a gente vai ver aquele que sobe e tá ligado e mete uma dança daquele jeitão mesmo e vamos fazer essa analogia desse pivélio aqui ó pessoal vamos lá você vê que o cara tem um gingado né lá já meteu se aparecer as mãozinhas no chão se aparecer as mãozinhas no chão isso aí já tá ligado que é uma mistura né tem funk tem o Blake tem muitas danças que se misturam então já não é tão pagode mas eu respeito porque é uma sincronia de arte cênica né de dança então a gente tem que respeitar mas eu não sou muito adepto mão no chão tá ligado talvez não sei adepto porque eu não faço parte do meu repertório tem isso também né a humildade de verdade mesmo é essa se eu tivesse meu repertório eu usaria tudo que a gente sabe a gente usa mas eu nunca me nunca fiz questão de realmente de mudar meu repertório minhas danças é sempre as mesmas só que em pontos diferentes e é dessa forma que eu gosto me sinto bem em dançar e satisfaz vocês né que são fãs mas ele aqui jogou a mãozinha no chão já mudou um pouquinho o repertório de pagode né já não é muito um pagode puro mas vou continuar na analogia aqui já sonhou mas tem um gigado né esse aqui tem um gigado que é a parada meu filho da onda já deu uma cobrada desnomeu piscadinho porra meteu de Tony Salles meteu de Tony Salles dançando pivete e mete cê já viu? não viu não? veja aqui é viu aí? parceiro Tony professor Tony mestre Tony Salles aquele salve aquele abraço toda a família Parangolé essa monstruosidade de banda né? musicalmente falando beijo no coração de vocês todo respeito total respeito a cada um de vocês viu? big bateras começar a falar aqui falar de todo mundo então beijo a toda a família Parangolé continuando a analogia que eu te dou aquela sala de estagia piscina para baixo começaram a mergão na piscina sem água então a gente ficou com essas opções a gente ficou com o parceiro que meteu dança né? meio travado sem repertório com a galera da Lafura teve a Negona que aprendeu daquele jeitão já com harmonia né? teve a mais fortinha que já veio daquele jeitão também mostrando o molejo total que todo mundo pode ter sendo burro sendo mago quem for veio a outra um pouquinho mais tímida porque tem mulher que ela é muito foda de uma coisa e as vezes em uma dança não é normal qual é a opinião que você tem sobre quem dançou e aprendeu daquele que ele paga o banho meio então deixe os comentários não se esqueça se inscreva no canal ative o sininho deixe seu comentário compartilhe e não se esqueça que o nosso canal é arroba chiclete ferreira real o canal é chiclete ferreira real e o meu instagram que todo mundo conhece chiclete ferreira oficial e graças a Deus votou pra um dono que é certa de Deus se liga vai ter um desafio aqui a gente vai fazer a analogia do vídeo do parceiro que chamou que desafiou o dançarino do baileiro do Robson na passagem do dia o cara chamou parou o trio desafiou despediu e é isso ai fico com Deus